Música Boa noite. Nesta segunda-feira exprimida entre um feriadão e um feriado, nós vamos falar de cultura, de televisão e de teatro, no Roda Viva, que está começando agora pela TV Cultura de São Paulo. Vamos falar principalmente de um fenômeno que está em cartaz há mais de seis anos, cujo ator está sentado esta noite no centro do Roda Viva. Marco Nanini, ator principalmente, mas também diretor e produtor de teatro. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido pela TV Minas Cultural e Educativa, TV do Ceará, TV da Bahia, TV do Piauí, TV de Porto Alegre e TV do Mato Grosso do Sul. Marco Nanini tem 43 anos, é pernambucano. Começou no Teatro Infantil em 65, trabalhou em quase três dezenas de peças desde então, entre as quais O Cordão Imbilical, Deus lhe Pague, Os Filhos de Kennedy, Tiro ao Alvo e O Fenômeno, O Mistério de Irmavap. Tem cinco prêmios de melhor ator do ano. Na televisão fez novelas, casos especiais e programas humorísticos como TV Pirata. Entre as novelas participou de Gabriela, Feijão Maravilha, Breg Chique e atualmente faz o personagem Ivonaldo Pontes na novela Pedra Sob Pedra na Rede Globo. Ele está há mais de seis anos em cartaz e mais de mil apresentações com a peça O Mistério de Irmavap, no qual contracena com Neila Torraca. A peça é de Charles Ludlam. Para entrevistar Marco Nanini esta noite no Roda Viva, nós convidamos Marta Góes, editora do Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo. Mário Mendes, editor da revista Interviu. Raimar Labacchi, crítico de teatro do jornal Dia a Dia, da TV Bandeirantes e colaborador da revista Vogue. Cadão Volpato, apresentador do programa Metrópolis da TV Cultura. Roseli Tardelli, apresentadora do jornal Eldorado, do programa Espaço Informal, na Rádio Eldorado. Leão Lobo, crítico e jurado de televisão do SBT e crítico de televisão do jornal Diário do Grande ABC. O Roda Viva desta noite foi gravado e, portanto, não haverá perguntas dos telespectadores. Boa noite, Marco. Boa noite. Qual é o mistério de Irma Vap, que a mantém há mais de mil apresentações em cartaz, com você e o Ney Latorraca? Esse mistério, exatamente, eu não sei, nem o Ney, eu acho que ninguém sabe o que é que faz um sucesso. De qualquer forma, eu tenho a impressão que alguns cuidados foram tomados. Um texto inteligente, um bom exercício para os atores, que têm a oportunidade de fazer quatro papéis cada um, uma produção cuidada, uma direção brilhante, cenários, figurinos, isso tudo eu acho que formam um conjunto que, sem dúvida nenhuma, deve contribuir para o sucesso de Irma Vap. Mas o mistério real, isso eu acho que a gente não conhece. Quantas vezes você, isso também é um mistério, porque se você pega os jornais, eles falam a vários números, quantas vezes você e o Ney Latorraca trocam de roupa durante a peça? Nós trocamos 56 vezes os dois, né, por espetáculo. Quando fizemos mil representações, chegamos... Cada um tem atrás o seu... Camareiro. O seu camareiro especial que troca. E como é que se consegue essa agilidade? Ou seja, parece que tem roupas que vocês precisam trocar em três, quatro segundos, senão... É, a própria estrutura do texto brinca com isso, né, tem momentos em que o autor deixa um tempo maior para você trocar a personagem, a roupa, etc., mas tem outros momentos que ele gosta de surpreender, então fica muito mais rápida essa troca de roupa. E a dificuldade que nós encontramos logo de início não era somente a parte técnica da troca de roupa em si, mas também a troca toda da emoção, do personagem, da característica de cada um, do momento em que ele entra em cena. Isso tudo é que faz justamente o sabor melhor para nós, atores, do Mistério Irmavá. E como é que é o relacionamento seu com o Ney Latorraca? Vocês parecem que às vezes brigam, discutem muito, vocês têm temperamentos diferentes, você é tímido, o Ney é extrovertido. É, eu acho que a gente tem coisas muito diferentes e isso ajuda também. Mas, de qualquer maneira, a gente tem um companheirismo e estamos com essa missão de fazer essa peça e estamos desfrutando disso, que é um fenômeno no Brasil, é um momento bom para o ator, né, você ter o teatro sempre cheio, com o público efusivo e tudo, e você pode também treinar essa característica de saber como é que é o público de teatro, até onde a gente pode atingir o público de teatro. Então, a gente tem muita coisa em comum e isso ajuda. Roseli, por favor. A gente sabe que todo ator, todo produtor, todo diretor, quando estreia o espetáculo, espera o sucesso. Mas um sucesso tão grande, é uma surpresa para vocês isso? Seis anos em cartaz, mais de mil apresentações. É uma surpresa muito grande. Claro que a gente, quando vai fazer uma peça, a gente acha que algum sucesso ela terá, porque senão não tem sentido fazer, não é? Mas, quando nós estreamos, tínhamos dúvida. E num ensaio aberto, logo na primeira semana, o público foi de 40 pessoas, o Ney ficou apavorado, assim, não, eu quero tirar o espetáculo. Eu falei, calma, Ney, um pouquinho, vamos ver. E aí a peça foi se tornando esse sucesso, que já não pertence mais nem a gente, e a gente também fica muito surpreso com isso. E uma surpresa feliz de saber que nós, no Brasil, um país pobre, com dificuldades, enfim, temos esse mercado, né? Nanini, você... Bom, eu vi a peça oito vezes, né? Eu ainda me diverti, a última vez que eu vi, eu me diverti muito, né? Agora, como é que é? Você falou do teu relacionamento com o Ney em cena, né? E até fora de cena, mas como é o teu relacionamento com esses quatro personagens que você faz? Como é que é hoje fazer? Quer dizer, está desgastado, porque o casamento desgasta e tal. Como é que é o relacionamento do ator e personagem? Olha, eu tenho uma simpatia muito grande pelos personagens. E eu tenho um carinho muito maior até pelo Nicodemo, que é um cocheiro, que é um personagem mais romântico, ele é muito solitário e etc. Já com a Lady Ennedi, ela me cansa um pouco, porque ela é muito saltitante. Então, eu não consigo... Quer dizer, ela não me deixa andar daqui e ali sem dar uns sete ou oito saltos. Então, ela me cansa muito. Quando eu estou cansado, eu digo assim, ah, meu Deus, a Lady Ennedi... O que é que vai acontecer com ela? Quando eu estou mais calmo, assim, eu me entroso mais com o Nicodemo. Os outros dois personagens são mais incidentais. Mas tem uma princesa egípcia, né? Que não é sempre que a gente pode fazer uma princesa egípcia. Isso me diverte muito. E ainda tem o pai da Lady Ennedi, que é um... Que vai ali para tramar uma coisa contra o Lorde Edgar. Nanine, você já teve algum fracasso, assim, retombante? Ah, sim, já tive, sim. Tive. E são... E por isso que com essa coisa do sucesso, eu tive outras peças que fez sucesso também. Mas eu guardo uma distância muito grande do desespero de um fracasso e da euforia de um sucesso. Porque eu acho que essas coisas são passageiras. Elas não dependem exatamente da gente. São momentos que você está vivendo e não tem por que você ficar enfeitiçado por um sucesso nem ficar desesperado por um fracasso. Qual foi o fracasso, Marco? Olha, aqui nós montamos um espetáculo que nós fazíamos a maior fé, que era uma peça inédita, muito boa, inclusive, do Vianinha, que era a mão na luva. Era uma peça muito interessante. E nós não tínhamos ninguém assistindo. Tínhamos, assim, 13 pessoas, 15. Era uma produção cara. Como é que é essa sensação de você estar no palco, olhar para a plateia e ter duas pessoas, três? Dá vontade de representar? Representar dá vontade sempre, porque, na verdade, quando acontece ou uma coisa ou outra, a sua salvação, quer dizer, o seu momento de felicidade é representado, tanto no sucesso como no fracasso. que isso é que não muda nada. E dava muita vontade, mas dá muito medo, porque você assume dívidas, você, enfim, está dentro de um mercado, você tem que fazer pagamentos. Você não pode explicar para uma pessoa... Era você e a Juliana? A Juliana Caneiro da Coelho? Era Juliana. Mas como é que você se sentia? Você estava no meio da peça e, de repente, vinha aquilo na sua cabeça, você estava interpretando o personagem e olhava para aquele vazio, aquela solidão ali? É, eu ficava com esses problemas, né? Mas se eu pudesse representar ali, e só 13 pessoas, para mim, estava ótimo. Eu já derrubei isso aqui. Não só derrubei, como me molhei inteiro. Acontece. Mas, então, eu estava preocupado justamente com os pagamentos. O Aderbal Freire Filho era o diretor e meu sócio, e nós pensávamos como é que a gente ia pagar. Aí surgiu a oportunidade de ir para o Rio. Então, aqui já não dava mais para resolver, porque eu acho também que depende muito das circunstâncias. É uma coisa que não é muito palpável, sabe? Porque aqui não faz sucesso. E nós, então, decidimos tentar o Rio de Janeiro. E lá a peça conseguiu pagar, saudar as dívidas, pagar as dívidas. O prejuízo de São Paulo? É. Nós fizemos lá para empatar. A vida escrachada não foi o contrário? Assim, foi mal no Rio e em São Paulo? Não foi a mesma coisa. Não foi assim? Foi. Foi a mesma coisa. Ela foi muito mal aqui e foi muito bem no Rio. Mas a vida escrachada, ela tinha um problema estrutural. Isso a gente detectou. Que era um espetáculo muito longo para uma revista e a ação estava muito diluída. Então, na mudança para o Rio, nós acertamos esses problemas. Nani, mil e tantas apresentações depois do Irmavap é sempre para cima, entrar em cena, é sempre fabuloso. Deixa eu só de completar. Teve algum momento que vocês trocaram a roupa errada ali? Ah, eu já troquei a roupa errada porque a minha camareira ficou nervosa e ela falou assim para mim, eu botei o vestido, ela falou, não é esse vestido. E eu, para entrar em cena, não é o vestido verde, não é o vestido verde, tira tudo, botei o vestido roda pesadíssimo. Não, é o vestido verde. Ela disse, não, é o vestido verde. Aí tive que tirar novamente o vestido e botar o vestido verde. E você entra em cena um pouco tenso, porque... Aí, Marta, eu pergunto. Eu ia te perguntar que eu queria só rasgar uma seda. Eu acho você, o máximo, acho você um dos três melhores do país. Ah, muito obrigado. Então, tudo o que eu perguntar vai em cima disso. Muito obrigado. Entre os de primeiro time, você é um dos que mais se preocupou durante a carreira inteira em fazer coisas diferentes. Então, coisas como os filhos de Kennedy, que era o máximo, mão da luva, que foi um fracasso, mas era fantástico. E sempre passando da comédia para o drama, para a tragédia, para a revista, fazendo coisas diferentes. Essa tua versatilidade, como é que ela fica, de repente, quando você tem que ficar seis anos fazendo uma coisa só? Por mais fantástico que seja, como é que o resto da tua carreira fica em relação a isso? Você não fica com uma ansiedade de fazer outras coisas? Eu fico pensando... E depois quero completar a pergunta. Tá. Eu fico pensando assim que eu estou num período da minha vida, numa idade, aos 43 anos, onde eu tenho um leque enorme de personagens muito bons para fazer. Eu vou querer fazer, fazê-los. Mas também essa experiência de estar todo dia com o público e você poder aprender um pouco sobre a rotina, isso também é muito interessante, foi o que eu aprendi com o Mistério de Mavap. Porque o compromisso é você ter o prazer de fazer o espetáculo, é você não estar ali rodando um taxímetro ou por obrigação, é você descobrir o prazer de representar a Irma Vap. E esse cuidado a gente tem muito na peça, a gente às vezes reensaia, a gente muda um ritmo, a gente propõe um jogo que independe daquela rotina para a gente também se divertir. Porque quando a gente não se divertir, fatalmente o público não irá mais ao teatro. Porque eles vão ver também o ator se divertindo, o ator gostando de fazer. E por mais que você seja ator, isso você não dá para esconder do público. O público percebe quando você não está gostando, quando você está ali por obrigação. Outra coisa, quem te conhece só de televisão, a gente conhece de teatro, não vê talvez essa qualidade da versatilidade. Você fez muita coisa diferente, mas a televisão tem o hábito de pegar um tipo e ficar. Então desde o que eu me lembro, do primeiro amor, você é o rapaz tímido e frágil e não sei o quê. Nesse momento que você voltou para a Globo, eu sei que você ficou fazendo TV pirata, mas agora você voltou para a TV. Eu suponho que você tenha voltado em uma posição de força, pelo menos com mais cacifre do que você tinha antes como ator, podendo negociar. Não te deu vontade de pegar um papel diferente? Olha, quando eu peguei o Ivo Naldo, pelo menos eu virei agora, ao invés de um jovem tímido, eu virei um senhor tímido. Já tenho filhas, filhos, que eu estava muito preocupado em ficar envelhecendo e ficar sempre garoto. Então eu consegui isso. Mas quando eu li o Ivo Naldo, eu gostei muito das reticências. Eu não sabia que caminho, não era quase nada, era uma fala que não chegava ao fim da ideia e tinha... Porque ninguém deixa ele falar, nem a mulher, nem o filho, nem o filho. Aí eu não sabia para onde o Ivo Naldo, mas ele tomou também esse caminho. E quando a novela está já em cruzeiro, aí é muito difícil você contornar. Mas você chegou a pensar, né? É, cheguei. Eu gostaria de fazer um papel diferente na televisão. Uma coisa, por um outro lado, uma coisa... Não sei exatamente o quê, mas ainda vou propor isso para eles. Eu gostaria de fazer talvez uma minissérie, que é um trabalho mais fechado, um personagem bem diferente. Eu não faço questão de protagonistas, não. Eu prefiro até na televisão os papéis de apoio, porque eles não ficam visados comercialmente. Então você tem mais jogo de cintura. Mário, por favor. Nanini, até quando ir na VAP? Porque se eu deixar pelo público, vocês vão ter o terceiro milênio fazendo na VAP. Me diz que vocês vão fazer até os 90 anos. Pois é. E a surpresa vai ser a demora em trocar de roupa. Pois é, alguém fala isso. Não precisa ficar lento. Nós agora temos permuta com alguns patrocinadores que nos são muito úteis e com hotel, com Cesar Parque e outras coisas. E nós estamos pensando para o futuro fazer permutas com hospitais. Casas de dólar. Mas não, a gente está pensando já em outras coisas. O que nós combinamos, eu e o Ney, quando chegamos a conversar, é que geralmente quando você faz um espetáculo, a aterrissagem dele é forçada. É uma coisa que faz as coisas. Ah, não quero, não gostei mais. A gente está tentando descer de uma forma mais suave, mesmo porque a peça é muito importante para nós. Porque não só pelo sucesso dela, mas por tudo que nós vivemos nesses anos todos. Aconteceram muitas coisas no mundo, conosco mesmo, numa faixa de idade onde você pensa muito. E essa peça por isso é importante. E nós já começamos a fazer a aterrissagem. Ela será um pouco longa, mas estamos já nos preparando para a aterrissagem. E vocês já pensaram em trocar os papéis? Nós pensamos em trocar os papéis, mas isso seria realmente um hospício, porque são tantos detalhes que cada personagem tem. Na coxia, por exemplo, que nós até abrimos no dia das mil apresentações para um grupo de pessoas assistir as coxias, que é um trabalho muito bonito, dos técnicos e tudo. Ali é germânica a coxia. Parece que tudo flui naquela brincadeira e tudo, mas a coxia é germânica. A hora de pegar o copo d'água, a hora de olhar para lá. E se a gente for fazer isso tudo com os outros quatro personagens, vai ter que fazer um ensaio bem grande. Janine, você é do Recife, que é uma terra que tem uma tradição de teatro muito forte. É verdade. E no tempo que você começou fazendo teatro lá, isso ainda era muito forte. A TV Globo, onde você sempre trabalhou, tem uma coisa assim de... Ela unificou o país e, com isso, ela tornou fraco o teatro regional. Você acha... como é que você vê essa questão? Quer dizer, você chegou até a TV Globo através do teatro que você começou fazendo na sua terra. Como é que você vê essa questão agora da globalização do país? Olha, na verdade, eu não comecei a fazer teatro lá em Recife, porque eu saí com seis anos de idade de lá. E andei pelo Brasil todo e tudo. Comecei a fazer no Rio mesmo. Mas eu tenho a impressão que quando houve... Antes do videotape, antes de você ter o acesso ao videotape e a vários canais de televisão, essa crise foi mais grave. Agora, por exemplo, eu já vejo que o público procura realmente prestigiar os artistas ao vivo. O espetáculo ao vivo tomou uma dimensão que não tinha. Está revertendo. Está revertendo essa crise. E também eu creio que, com a expansão das novas redes e a opção que você tem de mercado, de programas para você assistir, essa liderança muito maciça da Globo já vem diminuindo. Quer dizer, de certa forma se estabeleceu agora um caminho de mão dupla. Ou seja, antigamente a televisão prejudicou o teatro nesse sentido, mas ela também tornou os atores muito conhecidos. Portanto, quando eles voltam para o teatro, o fato de serem conhecidos pela televisão atrai gente para o teatro. Eu acho que depende. Não é bem assim, não. Porque você veja exemplos como o Gerald Thomas, que faz espetáculos que muita gente gosta, muita gente não gosta, mas ele é discutido, ele tem uma plateia. O Cacá Rossetti, que não faz televisão, faz um grande sucesso e conquista um público. Essa coisa do astro da TV fazer teatro e isso levar ao teatro, eu não sei se é bem verdade. Eu acho que o ator tem que ter alguma raiz com o teatro. Não sei por quê, mas as peças que fazem sucesso, tudo são atores que, eventualmente, não, às vezes fazem muita televisão, mas que estão sempre ligados ao teatro. Você faz televisão porque você precisa ou porque você gosta? Eu gosto do veículo. Só recentemente eu comecei a ficar mais tranquilo na televisão. Eu era muito tenso para fazer a televisão. Isso eu devo ter perdido de uns 3, 4 anos para cá. O que aconteceu de 3, 4 anos para cá? Irmavá, que tinha esse entorno? Não, eu acho que eu fiquei muito tranquilo com o Breg Stick, que o personagem era, assim, um personagem criativo e o Cassiano assistia bastante os capítulos e propunha cenas. Então, eu fui descobrindo o prazer da televisão. E agora eu estou tentando usufruir um pouco esse prazer. Mas você ficava tenso por quê? Aparentemente, a televisão seria mais fácil na medida que se você está gravando uma cena e ela não sai direito, você vai e grava de novo. No teatro, não. Você está ao vivo. Deu, deu, não deu. Mas a televisão tem o microfone, tem o câmera, tem um monte de técnica em volta. Isso me asfixiava um pouco, isso me intimidava um pouco. Porque o teatro, na verdade, para mim, quando eu entro no palco, eu como se fosse uma porta da fantasia. Então, as coisas me eram mais familiares. Então, a televisão, como veio depois do teatro, eu levei um tempo muito grande para ficar tranquilo. Hoje eu ainda tenho um pouco de nervoso quando eu... Hoje eu estava nervosíssimo, vamos entrar aqui na televisão, por exemplo. Eu ainda tenho, não sei por quê. Eu acho que é porque também fica gravado, fica para o futuro. Isso me exaspera um pouco. Porque o que me seduz mais no teatro é justamente esse lado efêmero. Essa coisa que você só tem registro na memória do espectador. Então, por isso, no teatro também, eu sou mais solto. Porque se eu errar, errei, se eu acertar, acertei, mas ninguém nunca mais vai mostrar isso para ninguém, vai ficar na memória. Eu acho isso mais romântico, mais bonito, na verdade. E a televisão já grava, quando grava... TV Pirata você fazia tenso ou... TV Pirata... Eu, às vezes, fazia tenso, porque demorava muito, muitos quadros, mas já era por um outro motivo, que tinha muito efeito e tudo. E quando eu não sabia resolver o personagem direito, para o meu gosto, aí na hora de gravar eu ficava tenso. Porque tem muito pouco tempo para você resolver o problema do personagem. Então, quando eu não sabia, quando eu não me sentia à vontade... Como comediante, você, aquele lugar comum, você acredita nele? Quer dizer, você faz parte da linhagem que vem de Dersi, que depois vem Marília. Quer dizer, tem uma linhagem de mulheres que tem alguns homens que acabam acompanhando. Que é a tradição do teatro, da comédia popular, que acabou se espraiando e depois veio dar nas suas partners, na Regina Cazé, que depois fizeram Doce de Leite com você, na Bia Nunes. Você sente uma confraria aí? Você sente essa tradição do teatro popular, da comédia popular, ou não? Não, eu não sinto. Desculpe, só pegando uma carona. Ele falou na Dersi, você fez com ela o show do Crioulo Doido. Não, eu fiz com ela a Gata Tarada. Não, porque você estava... Você falou há pouco sobre isso. Esse era o show do Crioulo Doido, mas não era com ela. A Gata Tarada, ela fez questão de falar assim, a Gata Tarada, tudo junto. E nós ensaiamos essa peça em 15 dias, com ponto eletrônico, e tiramos a peça, voltou e saiu o cartaz três vezes em 15 dias também. Foi um récord. Era Tarada mesmo. Isso foi em 69, 68, por aí. Saiu e voltou o cartaz por quê? Porque não dava certo, ela mesma dirigia, e aí tirava e depois botava de novo, não dava certo outra vez. A gente com os pontos eletrônicos, uma cena de briga, que os pontos caíam todos pelo chão. Ela tinha um ponto do teatro, de revista, que ele já estava, coitadinho, meio surdo, não sei o que era. Que não vinha e ela dizia, Almeri, eu já estou no segundo ato. E para mim, isso foi, essa experiência como ela foi maravilhosa, porque eu vinha da escola de teatro, eu não queria fazer nem drama, eu queria fazer tragédias. Era um equívoco, claro. Ela descrachou tua vida, então, assim. Ela me deu o outro lado, a experiência do outro lado. Aí, terminando a tua pergunta, eu acho que isso tudo, com certeza, deve ter influído. A própria convivência com Marília, também os filmes que eu assistia, que eu morava em Manaus, quando eu era garoto, em Manaus era muito distante demais, porque não tinha nem luz elétrica, depois de 10 horas da noite na cidade. E lá só chegavam as chanchadas, os filmes. Então, eu passei a minha infância vendo chanchada, vendo Oscarito, Mazzaropi. E aquilo me seduzia também, aquela ingenuidade, aquele jeito do ator brasileiro fazer. Eu nem sabia que ia fazer teatro depois, mas eu guardo isso na lembrança. Mas não me considero exatamente um comediante, assim, especializado nisso. Você, Nani, você falou de ingenuidade, né? Engraçado, você sempre faz papéis de tímidos, né? Você acha que tem alguma coisa em você mesmo, de muito tímido, que a Globo sacou e que usa isso? nas novelas e tal? Você acha que você tem essa coisa tímida mesmo? Esse ingênuo que você sempre fala, né? Tenho, tenho, sim. Como é que é esse ingênuo? Fala um pouco dele, assim. Você quer me matar, né? Eu não estou dizendo... Não, porque eu também acho que tem um lado tímido e ingênuo, e eu percebo isso em você, acho que... Todo mundo tem, todo mundo tem. É, todo mundo tem, mas eu adoro, adoro. No momento meu de adolescência, eu acho que eu era muito seu fã por isso, porque eu me identificava com esse personagem. Eu acho que na televisão ficou, porque, como o Labac falou, ela pega um canal e vai. Mas já no teatro, no teatro, por exemplo, eu não tenho nada disso. No teatro, qualquer coisa para mim está bom, eu faço qualquer coisa, eu não tenho problema. Então, é uma disparidade. Na verdade, eu tenho muito dessa timidez, e tenho muito um outro lado extrovertido, que eu não mostro no cotidiano, e que eu aproveito e mostro no teatro. Você já fez a pele de... Desculpa. Só concluir uma coisinha, porque eu tenho uma dúvida, como eu escrevo sobre televisão, eu sempre acho que a câmera tem uma coisa meio de invadir a alma. E eu acho que é isso que eu queria dizer, na verdade, parece que a câmera pega esse teu ponto, que é o mais forte na tua personalidade. Já no teatro, não. No teatro, você está de longe, dá para... É justamente isso que eu gostaria de experimentar na televisão, é poder experimentar o outro lado, aquilo que a gente falou. Mas eu não sei como vai ser possível. Como? Você já fez papel de mal, assim, aqueles malvados, de matar a Regina Duarte, essas coisas? Não, nunca fiz papel. Na televisão? É, não. Eu também no teatro. Eu achei um maravilhoso, bom. E no teatro, se não teve uma coisa assim, No teatro, já fiz alguns papéis. Não digo... Não foi nenhum Macbeth, nenhuma lei de Macbeth, nada disso, mas uns papéis que já não eram tão bons. São bonzinhos. Papéis bons, mas não de bonzinho. Quais são os teus cômicos prediletos? Cinema, teatro, televisão? Olha, eu acho o Jô Soares uma maravilha. Eu acho que ele tem uma inteligência para o humor, um tempo, uma perspicácia, uma gentileza. Ele é muito educado também ao representar. Eu sou muito fã do Jô Soares. Já contrassenou com ele? Ele me dirigiu num espetáculo. E eu contrassenei com ele... Tem programa de TV humorismo? Num programa de TV que chamava... Agora vai começar essa fase, que eu não lembro. Chamava... Planeta dos Macacos. Planeta dos Homens. Planeta dos Homens. E no teatro também dirigiu você, não? Dirigiu no... Você fazia o Gabeira, não é isso? Naquela... Brasil da censura abertura. Exatamente. Você fazia o Gabeira, eu lembro. Eu fazia o Gabeira de sunga de crochê. Você é um profissional, um ator difícil de ser dirigido? Não, eu não sou. Não sou porque... Também se o diretor entrar numa coisa. O diretor foi um ditador, aí eu fico tenso. Mas... Quem é o ditador, por exemplo? Eu não encontrei nenhum até agora, graças a Deus. Como é que é o teu relacionamento hoje com a Marília Fê? Meu relacionamento com a Marília, a gente não tem se encontrado muito, não tem coincidido de se encontrar. Mas quando a gente se encontra, é como sempre foi. Como é a Marília como diretora? Porque ele fala de ditador, a sensação que eu tenho é que a Marília é um pouco ditadora. Ah, não. Isso, por exemplo, é um equívoco. É um equívoco. O que acontece é que a Marília, como profissional, e ela vem de uma família de artistas, ela é muito disciplinada. E se você encontra pessoas que também têm disciplina, aí esse lado fica... E você é um ator disciplinado, né? Eu sou super disciplinado, o Ney é super disciplinado. Mas e como era aquela história do fósforo maldito, que parece que gerou uma briga aqui. Aquilo não é. Ele dizia, aí fósforo maldito, e ela não queria que... Era um caco, mas não chegou a ser uma briga, ele exagerou um pouquinho. Mas era um caco que ela pediu para não pôr, e ele fez questão de pôr. Depois que ela saiu, ele fez questão de pôr em todas as apresentações. Ele foi, ele foi. Mas houve um desentendimento também com a Marília em termos de produção, né? É, houve sim. Houve, houve. Houve um afastamento, porque nós éramos cinco sócios e pensávamos diferente, de repente pensávamos diferente, não com relação ao espetáculo, mas com relação à produção do espetáculo. E isso gerou desentendimentos. Então, chegamos a um comum acordo de que seria melhor, então, uns sócios venderem para os outros as partes, então. Isso acomodou que fiquei, eu e Ney, compramos, né? A parte deles. Marta, falou. O que que você... O que que a Marília te ensinou, assim, como... Você aprendeu com ela como ator, né? Olha, muita coisa, porque o meu relacionamento com a Marília começou por uma admiração de espectador por uma atriz. Eu achava o trabalho da Marília muito moderno, já muito rico, muito cheio de detalhes e tudo mais. Eu me aproximei dela por isso. E, realmente, a Marília é uma grande atriz, é uma atriz excepcional. E, no convívio com ela, eu pude perceber, né? Conviver com uma grande atriz, ver como é que uma grande atriz trabalha. Mas vocês se parecem, assim, em cena. Quando você faz papel de mulher, você... Eu sempre penso assim, o Nanini inclui a Marília. Com certeza, deve ser, porque, inclusive, ela foi a diretora, né? E nos ensaios, nós... Eu procurava muito conversar com ela, para dizer, Marília, é assim que uma mulher reage? Para saber qual era a visão, para não ficar um ator dizendo que a mulher... O que acha que a mulher sente. Então, ela ajudava muito nesse aspecto. E, talvez, eu tenha mesmo assimilado coisas da diretora. Eu li uma vez, uma entrevista sua, em que você dizia que não tinha um tipo para fazer Nelson Rodrigues. Existe alguma... Quer dizer, você ainda acredita nisso? Não, estou louco para fazer qualquer coisa do Nelson Rodrigues. Acho que eu posso fazer qualquer papel do Nelson Rodrigues, porque era um medo, sabe? De um autor também que eu admirava muito. E eu fiz uma prova no conservatório, que era a Escola de Teatro do Rio, que foi um desastre. Era Nelson Rodrigues. E nós ensaiamos pouco. imagina, eu era um rapaz ainda, super, muito mais tímido do que nunca, e eu fazia um agente funerário. Tudo descolado, que falava... Foi uma tragédia. Aí o professor falou, vou dar cinco por consideração. E aí eu fiquei com um trauma disso, mas agora já acabou. Como é que acabou? Não, agora acabou. Agora eu acho que... Tudo bem, era um trauma de escola, de teatro, de aluno de teatro. Então agora já passou, porque eu fui ver depois, com outros olhos. O Nelson Rodrigues, você faz análise? Eu fiz análise durante dois anos, mas não faço mais. Eu estou pensando de vez em quando eu vou voltar. De vez em quando não. De vez em quando eu penso em voltar. Teve alto ou fugiu? Fugi. Fugiu. Fugiu. Falei, não. Fugi, fui embora. O Danine... Por que não? Além disso? Eu acho que não estava mais gostando de fazer, assim, já tinha resolvido... Foram nos últimos três, quatro anos? Não, muito tempo. Mas muito tempo. Por favor, Marcos. Além desses cinco, por consideração que esse professor te deu, você teve uma outra crítica, essa avassaladora que deixou você derrubado, assim. Olha, essa coisa, você sabe, a gente sempre diz assim, ah, eu acho que não fico. Fica, claro, porque você, por mais que você tenha consciência de que é a vaidade, que você não deve prestar atenção porque é a vaidade, na verdade é a vaidade. Senão você não faria. É, então a gente fica também num estado muito frágil, quando você faz um trabalho, porque você mexe com todas as suas emoções e lógico que afeta. Eu procuro não superdimensionar nenhuma coisa e nem outra. Então não tem nenhuma, assim, que você lembre, assim, você ficou particularmente cabreiro. Não, porque também, quando eu leio, eu acho o seguinte, eu estou no palco para me expor. Uhum. Não é? O crítico está para criticar. Se a gente for levar tudo à ponta de faca, a vida fica uma briga. Aí eu não falo mais com o crítico. Então o que eu decidi é assim, quando eu tenho um elogio, que eu também gosto de ler, eu não telefono para o crítico, não faço um contato por causa daquilo para deixar o crítico... Com a vontade. A vontade, com liberdade. E quando há uma crítica ruim, ruim que eu digo assim, me considerando ruim, eu também procuro ver que aquela pessoa não está ali, para ser meu inimigo. Ela escreveu aquilo, talvez porque achou, eu posso até discordar, não tem problema. No próprio, agora me lembrei, no próprio Mão na Luva, nós tivemos uma crítica, a primeira crítica que saiu na Folha de São Paulo, foi a primeira crítica que saiu, era a capa da Ilustrada, e a frase era assim, não é teatro, era o mesmo que dizia. O Ananinha, na sua avaliação, os críticos brasileiros são mais justos ou são mais injustos, hein? Olha, eu não sei o que é justo, o que é injusto numa crítica, que é uma opinião pessoal. Eu acho que é uma avaliação pessoal daquele jornalista, daquele crítico. O que não impede que eu critique a crítica também, não preciso também ficar mandando carta e fazer disso, uma loucura. Eu posso concordar ou não? Para citar novamente o exemplo do Mão na Luva, que aconteceu isso com a Ilustrada, o sábado já, o público fez uma outra crítica no Jornal da Tarde, eu acho, onde ele apontava algumas coisas que ele não gostava, uns defeitos que ele via. e nós usamos isso, nós pegamos os comentários dele e utilizamos no espetáculo e não serviu muito. Então, depende muito de quem critica, depende muito de quem está escrevendo. Também o que eu acho é que o jornal, agora, dá poucas condições para um jornalista se deter com o teatro, porque precisa de uma especialização, precisa de tempo, precisa ser bem pago, bem remunerado. e os jornais estão dando pouco incentivo a esses jornalistas. Então, não sei se ser crítico no Brasil satisfaça plenamente alguém, porque, claro que o teatro você vê, assistir e comentar, você gosta, mas o retorno disso me parece que deveria ser maior. Você falou há pouco em vaidade, como é que você administra a sua vaidade? Olhando sempre de cara para ela. olhando frente a frente, sabendo que é vaidade, procurando detectar, não sentindo culpa de ter vaidade, mas não deixar isso virar um bicho de sete cabeças, porque na profissão da gente é muito perigoso se você não ficar de olho na vaidade, porque é muito mágico você estar num palco com pessoas te assistindo, o sucesso, isso pode embriagar. Como você administra, de repente, andar na rua e as pessoas pararem, o Marco Leonini falarem com você, pedir autógrafo, sei lá, isso incomoda? e sutil. Olha, eu não sou a Xuxa, não é? O que sai com aquela multidão atrás e seguranças, eu não tenho essa dimensão. Mas as pessoas, mais por causa da televisão, vem falar. Eu encaro a pessoa como uma pessoa, se ela for grosseira, eu ignoro a pessoa, se ela for gentil, eu retribuo. se eu tiver também um dia com problemas e tudo, eu procuro sair fora. Mas nunca chegou a nada grave, sempre foram abordagens gentis, etc. Até agora, vamos ver. Você tem noção, você falou que você não é a Xuxa, mas você tem noção que você é uma unanimidade, né? A hora que eu falei que eu vim te entrevistar, todas as pessoas, em dois dias que eu falei, todas as pessoas diziam assim, mas ele é maravilhoso, mas ele... Você tem essa noção? Como é que você lida com isso? ainda falando dessa vaidade um pouco, porque é uma coisa difícil no Brasil, né? Você ser assim, todo mundo gostar. Você tem uma coisa, não sei o que é exatamente, o Ney, já tem algumas pessoas que eu já ouvi dizer assim, ah, ele é meio antipático e tal. E você não, você é uma pessoa que todo mundo adora, né? Como é que é isso? Eu agora vou. Eu estou na boca cheia. Você se considera maravilhoso também? Não, olha, eu recebo isso de uma forma, me sinto acarinhado. Eu fui muito, não chega a ser mimado, que é demais, mas eu tive muito carinho na infância, na juventude, e agora eu me sinto acarinhado pelas pessoas. E, na verdade, eu faço mais questão disso do que de outra coisa. Assim, faço mais questão dessa consideração, porque vem para mim de uma forma muito simples, não tem subterfúgio quando as pessoas dizem, eu gosto de você e tudo. Elas estão sendo sinceras, né? E isso me conforta, isso me dá sabor pela vida. Essa coisa do carinho humano, da troca de gentileza, de carinho, tudo isso é muito importante para mim. E onde chegou o autor, Marco Nanini? Porque eu li uma peça do nosso Hotel dos Amores que era assinada por você, né? E que era muito divertida, até pensei em montar uma época e tal. E só tem essa peça? Você continua escrevendo? Não, aconteceu o seguinte, eu, nessas experiências que eu gosto de fazer, eu resolvi escrever uma peça que chamava Descasso com o Abacaxi Antes da Sobremesa. Eu escrevi essa peça e estava lá e escrevi O Hotel do Amor e estava lá. Aí um amigo meu resolveu montar a peça no Rio de Janeiro. Eu achei, ah, que bom, porque o autor o autor foi lá, escreveu, fica em casa, não se mostra. Ok. Aí fui ver o ensaio. Quando eu fui ver o ensaio era como se eu estivesse nu em praça pública. E eu falei, então o autor é isso. Pelo amor de Deus, não façam mais essa peça. Esse ensaio está péssimo, vamos acabar com isso. Aí me botavam para fora do teatro, não podia assistir o ensaio porque eu perturbava. Eu fiquei desesperado porque quando eu fui ver a peça em cena, eu vi que eu estava ali, nu, escarrado ali. Aí nunca mais escrevi nem carta. Mas a peça do Araboa, você não gostava da peça? Eu nunca mais li essa peça. Ela é muito louca, né? Eu nunca mais li nada. Eu fechei mesmo essa história. O que era a peça? O Descássico Apacaxi ou o Hotel do Amor? Ou essa que você nunca mais viu? Essa, Descássico Apacaxi. Era uma pessoa, é um personagem que ele quer sempre tratar os outros muito bem, ele trata tudo muito bem. É sobre a solidão. Sobre a solidão. E o que te incomodava, Manoel? Você, de repente... Uma letra atrás da outra, depois uma vírgula. Ou o fato de ser você. Você se descobrir com a sua loucura. Não, eu não me senti bem. Por exemplo, como ator, eu não me incomodo. Eu sei que também eu estou lá, todo mundo está vendo tudo, porque você não consegue se esconder com o personagem. Você consegue se mostrar. Mas nessa área, eu domino mais. A do autor, eu não tinha cacife nenhum para aguentar isso, nem ia poder desenvolver. Então, eu deixei essa coisa mais parada. E como diretor? Você também não se sente de alguma forma devassado? Quando bota as coisas ali com uma cara própria? Mas aí eu tive um pouco mais de cuidado, porque há muito tempo que eu queria dirigir sabendo que não serei um diretor por excelência, um diretor bissexto de algumas experiências. Então, eu aproveitei que tinha um teatro no Rio bem pequenininho, de 100 lugares. E o teatro não tinha o que colocar lá. Eu me lembrei da peça da Noemi. Da Noemi Marinho. Da Noemi Marinho, que é a Flaninha Dona Coisa. E montei essa peça lá, porque era bem caseiro. A gente ensaiava com muita tranquilidade, não tinha compromisso nenhum, era uma coisa meio off. e eu tinha tranquilidade para comandar, e eram poucas coisas, um teatro pequeno, muito menos. Depois, eu trouxe a peça para cá, não a montagem, fiz outra montagem aqui, mas aí revendo tudo, já botando para palco italiano, transformando cenas, modificando coisas. e isso daí me fez lidar com a experiência de direção de uma forma bem gostosa. E também dirigir um show de música do... Hello Gershwin. Hello Gershwin, que também deu uma completada. Então, essa iniciação de direção eu já gosto, mas sei que é bem devagar. Agora, por exemplo, eu vou dar um tempo, porque vou pensar, eu quero rever a coisa do ator, que experiência eu vou fazer como ator, e vou deixar o diretor um pouco de lado. A gente volta já já para discutir um pouco isso. O Roda Viva faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco, entrevistando hoje o ator Marco Nanini. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Contamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o ator Marco Nanini. Lembramos aos telespectadores que este programa foi gravado, portanto não poderá haver perguntas por telefone. Marco, no começo nós estávamos falando um pouco sobre os seus medos, sobre a sua timidez, e você também é supersticioso. Eu me lembro que no começo do programa você derrubou o copo. E tem uma história sobre um copo d'água, inclusive, que não podia ser bebido, numa peça com Fauziarapes, que você não sabia, chegou lá e bebeu o copo d'água e quase apanhou dele. Como é que é essa história? Eu não sou supersticioso, eu sou estabanado. Também. Mas o copo era assim, não era nada, eu chegava de um ensaio e chegava para o ensaio, eu vinha da televisão e o pessoal já estava reunido e tinha um copo d'água na mesa. E eu ia lá e bebia o copo d'água, eu sempre chegava com muita sede, mas era para os fluidos, então eu bebia todos os péssimos fluidos. E parecia que isso era feito de propósito, não era, era normal, eu chegava morrendo de sede, eu lá pegava o copo d'água, até um dia que me disseram, são os maus fluidos. Eu falei, então eu estou perdido, porque eu bebia uns 10 copos d'água. Deu algum efeito negativo? Não, acho que eu vou passar a beber uns copos d'água. Você acabou de assumir aí, a gente e os telespectadores puderam observar, que você é uma pessoa estabanada. O que acontece na hora do Irmavá, que você consegue com toda a agilidade, com aquele curto espaço de tempo, colocar as roupas, se trocar, entrar rapidamente no palco, é um outro nanime? E você embordou, como é que ficou o figurino? Eu sou uma gêmea, eu estava imenso, eu estava uma loucura, agora eu não estou gordo. Mas, é não, porque no teatro é diferente. Eu sou estabanado na vida cotidiana, porque eu acho que eu não tenho uma dimensão. Eu sou grande demais, tenho uma mão grande, tenho um pé grande. Então, eu não dimensiono como todo mundo. Eu vou pegar um copo, caio nos outros copos. Até hoje eu não aprendi isso. Mas no teatro não, porque eu faço tudo com mais atenção, com mais cuidado. Então, esse lado some completamente. Agora, você disse que é grande, estabanado, etc., mas tem fixação por miniaturas. O que é uma compensação? Eu tenho fixação por miniaturas? Eu não vi para uma entrevista sua, porque você adora miniaturas. É verdade? Ele é esquecido também. É esquecido. É miniatura? Não? Olha, se eu fui, esqueci completamente. Posso esquecido também. Eu queria dizer uma coisa, você, essa questão de ter engordado, você faz um regime bravo agora? Como é que você controla isso? É, eu era muito magro e eu fazia sempre o regime. Depois eu parei de fazer o regime, parei de fazer aula, fazer três horas de aula por dia. Durante 20 anos de regime e tudo, eu falei, aguento, mas eu vou largar. Vou deixar um pouco de lado. Só que deixei demais. Então, fiquei muito gordo. E agora, por uma questão nem estética, mas por uma questão de saúde mesmo, colesterol, não sei o que, pressão alta, eu tenho que fazer um regime. Eu estou fazendo um regime com o médico, não é um regime difícil de fazer, não. É um regime fácil de fazer. Eu já emagreci sete quilos, preciso emagrecer mais oito. Em cima disso daí, o que você acha dessa escola americana de atores, tipo o Robert De Niro, por exemplo, que engordam 30 quilos para fazer um papel, depois perdem mais 20, engordam mais 10. O Dustin Hoffman, por exemplo, foi pego nas ruas de Nova Acre fazendo papel de cego e toma um tombo no meio da rua. Quer dizer, o cara entra para um hospício, fica um mês ali para saber como é que um louco age. O que você acha do método? Eu não acho nada do médico. Eu acho que isso tudo é muito divertido. Se eu fosse fazer um louco, eu gostaria de ir num hospício, não para rir dos loucos, evidentemente, mas para aprender com eles coisas e tudo. Isso ajuda de fato? Acho que sim, acho que ajuda. Porque tem uma fábulazinha do Lawrence Olivier com relação ao próprio, ao Dustin Hoffman. Na Maratona da Morte, no filme A Maratona da Morte, o Dustin Hoffman apareceu um dia com uma olheira de dois dias descabelado, barba por fazer. Aí era para interpretar uma cena em que ele fazia um sujeito que não tinha dormido dois dias e estava com a barba por fazer e descabelado. O Lawrence Olivier olhou para ele e falou assim, você não achava melhor interpretar? Lawrence Olivier dizendo isso. Mas aí eles vão para um exagero. Os americanos são muito loucos, graças a Deus também. Então eles partem para um exagero. Mas você já teve alguma experiência de fazer um laboratório assim, heavy metal? Olha, o mais heavy metal que eu fiz é que eu ia fazer uma novela que era sobre a discussão da medicina e da paranormalidade. Era a proposta. Então eu tive... Nós todos fazíamos muitos estágios, ficamos acreditando nisso tudo. Só que eu era um médico do pronto-socorro. Então eu fui fazer estágio no pronto-socorro. Foi uma experiência bem forte. Mais que heavy metal, punk rock. Só que depois, essa novela, essa história não deu ibope e foi virando uma confusão de uma seita do diabo. O Todo-Poderoso. Aí ela virou uma seita do diabo. E eu até fazia com o Renato Borga e dizia assim, Renato, que bom, a gente não tem nada a ver com a seita. A gente nem está entrando. Olha só o que aconteceu agora, a seita está atacando não sei o quê. Aí foi indo, foi indo. Chegou um dia, eu abri o capítulo, eu era o diabo. Eu não acredito. Você não só estava na seita, como era o chefe. Porque era tudo escondido, era secreto o diabo. E era eu. Aí paguei a minha... Então, do pronto-socorro, eu fui fazer o diabo, mas não fiz nenhum estágio no inferno. É isso que a gente pergunta. E me enviando um pouco esse papo de personagem, de teatro. Queria saber o seguinte, você falou agora há pouco, assim, eu estou com 43 anos, está na hora de fazer alguns personagens. Eu acho que o espectador não sabe muito como é que funciona essa coisa no teatro. Quer dizer, existem alguns personagens que têm uma idade certa para atrizes fazerem, para atores fazerem. E assim, chega um momento que você quer fazer esse personagem, você precisa ver se a peça está liberada ou não. Qual é o teu personagem, assim, do momento? Deixa eu só pegar uma carona nisso. Durante anos você dizia que queria fazer Calígula. É. Todo mundo sabe, não, Calígula não pode fazer porque é do Danine. E agora o celular ele está fazendo. Ele fez. Você foi assistir, como é que é? E você desistiu do Calígula? Não, é assim, eu cheguei a ensaiar o Calígula. Com quem dirigindo? O Búza Ferraz, no Rio. A gente chegou a começar a ensaiar. E aí, a coisa não fluía. Várias... não fluía. Aí a gente chegou à conclusão que não fluía. Então, para que ficar brigando com a vida? Não fluiu, não fluiu. Por que o Calígula? Por que a fixação? Um personagem que me fascinava bastante. Um cara muito brilhante, muito inteligente, muito louco, assim. E era essa imagem que me fascinava. Depois eu fui reler a peça, anos mais tarde, e achei que eu estava certo de não ter feito. Não era aquilo exatamente que eu queria fazer. Era mais um pacto pela força da personalidade do Calígula. E agora? Qual é o personagem? Agora eu nunca penso também, porque sempre dá errado quando eu penso. Eu vou fazer, não dá certo. Então, eu não penso. Eu não tenho nada assim. O que eu gostaria de fazer era mais um laboratório, um exercício. Eu não sei exatamente o que é. E não precisa ser uma coisa pública, pode ser uma experiência com um colega. É uma coisa mais, assim... Um tipo de teatro específico, né? Não, mais reservada. É uma coisa... Sabe por quê? Uma VAP é muito grande. Então, estou precisando de uma coisa mais reservada. Agora, você falou há pouco nessa história da novela de televisão que, de repente, você teve que sair do pronto-socorro e virar o diabo, o chefe de uma seita. Como é que é esse relacionamento na televisão? Ou seja, você está fazendo uma novela, você está fazendo um personagem agora chamado Ivonaldo Pontes. Você tem uma certa perspectiva do que vai ser a história desse sujeito, mas, de repente, ele pode mudar. O autor vai lá e diz, olha, o Ivonaldo vai rasgar a bandeira e vai virar um sujeito completamente diferente. Como é que é esse relacionamento? Quer dizer, essa experiência de, de repente, você está envolvido com o personagem e, de repente, o autor, por questões de marketing, de ibope, de uma série de coisas, ele resolve mudar a trajetória dele. Essa parte é que eu gosto da televisão. É essa coisa que você está sempre sem saber o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer com o Ivonaldo Pontes. Você não matou o Jair Stadeu, né? Eu não sei. Você não sabe se matou, não. Não sei se matou, não. A partinha não é sua? Agora, eu tenho que deixar, como ator, todas as possibilidades abertas para o autor encaminhar a personagem. Então, essa característica do trabalho da televisão é que eu gosto. Essa coisa é que você tem que resolver imediatamente. Você não tem muito tempo. Você está falando de desafio para você? É, fica um exercício, né? É um exercício de técnica para aquele veículo, para o veículo da televisão. O que você não gosta na televisão, no trabalho em TV? É a mesma coisa do trabalho de cinema. Esperar, mas... Esperar para gravar, esperar para gravar. Mas não tem saída. Para fazer televisão, você tem que esperar. Mas desgasta muito você ficar horas esperando e tudo mais. Nanine, você, eu acho que você é muito engraçado, não é mesmo? O seu próprio texto é muito engraçado. Quem é que te faz rir? Em quem você acha graça? Olha, você sabe que o Ney, às vezes, ele me deixa exausto de tanto rir para entrar em cena, porque ele tem um humor tão alucinante. É até um tipo de humor que o público não conhece exatamente. É um humor que ele solta muito pouco. É um outro tipo de humor. Um humor pessoal, ferino, rascante, brilhante. E o Ney é uma pessoa que eu rio com prazer, porque ele tem essa veia cômica pessoalmente no cotidiano. Bem ressaltado. Acho que eu tenho que voltar à Marília Apeira, porque ela é muito marcante na sua carreira mesmo. A Marta já disse que você até se parece com ela. E você disse que você era fã da Marília. Eu também era fã da Marília. E eu confesso que me decepcionei com as posições políticas dela. Nada de patrulhismo, nada disso. Mas como é que você viu essa coisa dela apoiar o Collor e tal? Como é que você se colocou enquanto fã da Marília nessa situação? Olha, eu fiz o seguinte. Eu estava muito confuso para saber com quem eu ia votar. Então, chegou o momento que eu me decidi pelo Roberto Frey. Porque acreditei no homem, acreditei no discurso dele. E também não me incomodei com quem ia votar em quem. Entendeu? Porque eu acho que você pode votar em quem você quiser. Então, não me... Não peguei esse lado. Não fiquei vendo esse lado. Porque a Marília tinha uma marca, por isso que me decepcionei com ela. Uma marca de ser uma pessoa de esquerda. Talvez ela nem fosse. Mas ela tinha toda uma história que tinha a ver com a esquerda. E, de repente, ela deu uma guinada de 180 graus, pelo menos para mim. Então, quer dizer, você um pouco confunde, vamos dizer, o teu ídolo com as posições dele abertas, a favor do povo e tal. E, de repente, ela mudou completamente de lado. E isso não te tocou de nenhum jeito? Eu acredito, sabe, que é o seguinte. É um lado também que a Marília tem, um lado conservador que a Marília tem, que os personagens não mostravam. É um lado pessoal conservador que ela tem. Nesse momento, eu acho que ela optou por esse lado conservador. Você tem um lado conservador? Eu... Quer dizer, todo mundo tem. O teu caso é uma coisa grande. Como é a política para você? Como é que você vê a política? Qual é o nível de inquietação sua com a política? É total, né? Eu não sei... Sim, mas de que forma ela se concretiza? Ou seja... Para mim, é um problema muito grande, porque eu sempre desconfio do político. A gente ficou acostumado a desconfiar do político. Então, agora tem parlamentarismo ou presidencialismo? Monarquia. Monarquia. Aí, tá, parlamentarismo, mas os partidos... Cadê os partidos para fazer o parlamentarismo? Então, é uma dinamite que fica na mão. E, quer dizer, eu fico muito assustado ainda mais, porque sou uma pessoa que procura ler o jornal, me informar, tenho acesso a isso. Mas a maioria da população é de pessoas que não têm essa informação. Então, é um problema muito sério, muito grave. E são poucos os políticos que você olha e você tem confiança. Então, mas aí a sua responsabilidade com uma figura pública, com uma pessoa que tem acesso a jornal, televisão, etc., você acha que vai até onde em relação à política? Ou seja, em relação ao teu compromisso, à tua responsabilidade com a política? Eu, por exemplo, no caso do Roberto Freire, eu ia votar no Roberto Freire, cheguei a ligar para ele para dizer isso, não para oferecer nada, nem para pedir nada, mas para dizer que me interessava por ele. E houve o primeiro turno. Quando houve o primeiro turno, o Roberto perdeu, não é? Então, logo foi o primeiro a falar do Lula. Então, a forma que eu tive de apoiar o Roberto, que foi depois, foi fazer a campanha do Lula. Então, eu vou indo pela intuição, assim, publicamente. E procuro também não estar fazendo muita campanha, nem falando muito de política, porque eu acho que... Isso é o gesto, sei lá, o teu gesto como cidadão. Você vai lá e vota, fala. Você vai lá e vota discretamente. Mas eu digo a política no sentido da atuação, sei lá, vamos discutir a questão cultural, por hipótese. O governo, no começo do governo Collor, a questão cultural foi dizimada, ou seja, acabaram uma série de coisas, aí agora está se tentando essa lei Rouanet, que é uma substituição chamada da Lei Sarney. Quer dizer, até que ponto você acha que tem um compromisso, como uma figura pública, como um ator, etc., de ter uma atuação política em relação a essas coisas? Mas eu não sei nem como ter uma atuação política publicamente, porque eu não tenho acesso a nenhum grupo, a nenhuma pessoa. Eu acho que o que eu posso fazer, no caso assim, é colocar a IMAVAP, digamos lá, se for IMAVAP, se for o MAC, se for o seu MAC, se for o que eu estiver fazendo, é botar em cartaz e cuidar para que isso fique em cartaz. Queira o governo dê, queira o governo dê apoio. Eu tenho o compromisso de ficar com essa coisa em cartaz, que é importante porque não só é um divertimento para o público, mas é um espetáculo formador de plateias. Como é que você se define politicamente? Você se define politicamente? Você se considera um cara, uma pessoa progressista, uma pessoa conservadora? Deixa eu só complementar essa pergunta, mas tem um lado do trabalho que é necessariamente político. Você agora na televisão, na novela das oito, está fazendo um deputado federal que é corrupto, burro, aproveita das... na cabeça do espectador que não lê jornal, que é analfabeto, que é a maior parte da população, ele acaba lendo que todo deputado federal é corrupto, é burro e é vernal. Você não acha que isso, por exemplo, tem uma dimensão política? É verdade. Te dá uma responsabilidade como ator? É verdade. E o Ivonaldo, por exemplo, no Ivonaldo, por exemplo, o que eu procuro fazer é não caracterizar como todo o Congresso Nacional sendo assim. Mas que grande parte, ou que uma parte de deputados são mais ou menos como o Ivonaldo. Mas você acha que isso fica claro? O Ivonaldo, fica porque eles me... o público fala comigo. Ah, é? É, o público fala comigo. Fala assim, você está fazendo um deputado que é assim mesmo, que eles tratam a gente. E uma senhora chegou para mim e falou, você está muito gordo, hein? Mas olha, faz aquele imbecil lá, não deixa ele ficar sem ser imbecil, não. Está ótimo aquele seu imbecil. E uma definição? Já deram algum retorno? Não, não. Você se inspirou em algum deles? Não, o que eu procuro fazer é buscar o humor dessa... Porque é muito... acho que fica muito gosto e fica agressivo você pegar uma pessoa e crucificar essa pessoa. E eu nem tenho como saber. Mas tem um lado que você lê no jornal, que é toda essa avacalação, esse lado debochado, terrível de políticos que de uma forma ou de outra estão no Ivonaldo. Sua definição? Eu não tenho uma definição política, não, porque não tive nem a prática disso. Que agora que a gente está começando, quer dizer, o pessoal de 40 anos votou agora, né? E, como eu te digo, eu não confio ainda numa pessoa, numa corrente. Eu sempre acho que a pessoa está comprometida com isso, com aquilo, e quando acaba, está mesmo. A pessoa que eu me identifiquei foi o Roberto Freire. Pelo discurso dele, achei que ele estava sendo honesto, que ele estava dizendo a verdade. E agora ele está me provando, porque uma das coisas que eu falei, não com ele exatamente, mas com o pessoal do partido em Pernambuco, é que essa coisa radical, comunista, radical, eu gostava do Roberto, mas não batia comigo. Eu tinha essa instabilidade com relação ao Roberto e ao partido. E agora ele reformulou, até houve um racho. Então, eu estou formando a minha posição. Eu não sei ainda definir uma posição exatamente política, sou a favor disso ou contra aquilo. E política cultural, Nene, você tem acompanhado, você acompanhou, por exemplo, essa formulação da lei Rouanet, você acha que é necessário ter uma participação objetiva e intensa do governo no financiamento para a atividade cultural? Olha, essa parte cultural já estava muito bem resolvida com a lei Sarney. Claro que a lei Sarney tinha problemas que não foram causados pelos artistas de teatro, ou de cinema, ou de música, por esses artistas. Foram outras tramóias que eu nem sei como é que são. Eu achava que a lei devia sanar esses problemas que aconteceram e deixar fluir a livre negociação com o empresariado. Porque, na verdade, o empresariado ajudava muito. E ajuda muito. A IMAVAP, por exemplo, se não tiver os patrocínios, vou até aproveitar para falar que é muito importante, do Bamerindos, da VASP, do Hotel Cesar Parque, enfim, dos nossos patrocinadores, a gente não consegue vir para São Paulo. Então, o teatro parece que é, mas não é para o produtor. Porque se tiver que pagar hotel, passagem de avião, alimentação para todo mundo, mídia, mídia, um anúncio custa 600 mil cruzeiros, um anúncio. Mas você não enriqueceu com IMAVAP? Absolutamente. Dizem que você ganhou dinheirinho nas rios de dinheiro, tem um castelo no Ceônio. Não, nada disso. A Receita Federal não ouve, não assiste esse programa. Não, não, isso tudo faz parte de um, não sei como, de uma mística em torno do sucesso. Não é assim, não é assim. Não estou passando fome, não. Cortas. Nem tenho culpa do sucesso que está sendo a IMAVAP. Consegui coisas que eu queria há muito tempo atrás, que eu consegui comprar uma casa com jardim, que era um sonho de criança que eu tinha. Minha mãe levou para ir em uma loja para o Papai Noel, e eu cheguei para o Papai Noel e pedi uma casa com jardim, e ela não podia me dar. Então, depois de 40 anos, eu comprei a casa com jardim, sem precisar do Papai Noel, só com a IMAVAP. Não só com a IMAVAP, eu tive outras peças também. Onde é a sua casa com jardim? É no Rio, no Rio. E também eu viajo para me informar, para ver coisas, coisas que eu nunca tinha feito. Estou fazendo agora. Mas rico, eu não posso parar de trabalhar. Se eu parar de trabalhar hoje, minha vida não anda. Com o espetáculo em São Paulo, novela no Rio, dá para cuidar do jardim? Você tem tempo de lazer? Tenho. Tenho toda a folga, eu estou lá, em casa. Eu gosto muito de ficar em casa, eu gosto de receber amigos em casa, gosto dos bichos que eu tenho. Então, todo o tempo que eu tenho... Que bicho você tem? Eu tenho seis gatos e três cachorros. Como é que você administra esse bicharado? Eu também tenho pessoas que cuidam para mim, não é? Eu dei a sorte, eu tenho amigos trabalhando comigo. Tem um José que trabalha comigo, que está há 26 anos, e tem uma senhora que está há 17 anos comigo. Você tem manias, Nanini? Manias? Não sei, acho que devo ter, mas não estou lembrando. Você falou que não está passando fome, enfim, que está razoavelmente bem de vida. O Antunes Filho costumava dizer, e alguns atores que passaram por aqui lembraram um pouco isso, que a única maneira de o ator não se acomodar é não enriquecer. Ou seja, ele não pode estar bem de vida. Ele tem que estar sempre em uma espécie de fio da navalha para poder dar tudo de si. E o que você acha dessa definição? Quer dizer, ele tem que ter um nível de tensão até que ponto para você? Ou você acha que isso é bobagem, no fundo? Ah, eu não vejo por que qualquer pessoa não possa enriquecer. Embora eu acho que você realmente ser rico é uma responsabilidade que eu não gostaria, porque é muito problema que você tem. Mas acho que você não precisa estar quase que na miséria para poder criar alguma coisa. Já tem tensão bastante sem ser a miséria. A própria miséria brasileira, mesmo que você não esteja nela, já incomoda. É difícil você olhar para um conterrâneo seu e ver o que acontece. Você não pode resolver fazer nada. Você no primeiro bloco falou rapidamente, eu tinha lhe feito a pergunta sobre as peças que você fez, falou rapidamente sobre a sua experiência com a Adersi Gonçalves, a gata tarada. Mas você passou meio ao largo. Como é que foi trabalhar com a Adersi? O que isso te deu? Como é que foi essa história? Ela era completamente maluca, você falou que ela tinha um ponto eletrônico, etc. O grande impacto foi esse. Foi sair da escola de teatro e trabalhar com a Adersi Gonçalves, que não era vista com bons olhos pela mídia. Pela sua mãe, por exemplo? Não, minha mãe adorava. Minha mãe adorava, mas no meio artístico, a Adersi ainda não tinha virado santa, porque agora todo mundo gosta, mas ela tinha uma resistência. E eu caí justamente ali e fui aprender o outro lado da moeda, como é que você tem que se virar como um comediante exuberante como a Adersi. E aprendi muita coisa em cena, de ritmo, de timing, porque eu estava muito nervoso para contracenar com ela. Ela tinha um programa semanal de cinco horas, ao vivo, e as casas lotadas, enfim, era uma fase onde ela estava no pique. E eu fui trabalhar com esse monstro sagrado. Cheguei lá, eu ficava nervoso, e ela dizia a fala, eu dava a réplica, mas eu não esperava o público, eu não esperava a reação do público. Ela virava para mim e falava assim, para! Eu ficava e ela dizia, agora. E o público, tá, 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 tá. No dia seguinte, para! Agora! E quando é que você parou? Se o que ela mandava fazer, eu fazia. E uma vez eu estava pensando, eu tinha que entrar no segundo ato, dez minutos depois, mas eu ia logo que começava o ato para não perder a cena. Eu fiquei sonhando na coxia e não entrei. Ouço aquele silêncio... O seu papel, o que é? Hein? O seu papel qual era? Meu papel fazia, eu era o namorado jovem dela, da viúva recalchutada, estou falando da viúva recalchutada. E então, quando eu vi a Dercy, ela estava olhando assim para mim. Eu entrei no palco, só Deus sabe como, derrubando, isso aqui foi café pequeno. Eu derrubei absolutamente tudo, sei lá. E ela começou a rir, rir, eu comecei a ficar vermelho, vermelho, e ela virou para mim e falou assim, ah, vou mijar. E saiu de cena, eu fiquei cena... Vingança maligna, né? Não, são sensações, principalmente para quem está saindo de uma escola, imagina que maravilha, né? E você reagiu, falou alguma coisa? Eu não, eu fiquei lá quieto, parado com o público, com o meu olhador. Você conhece a você, você olhando para o público? Eu em cena, até ela voltar. Vocês estão falando da Dercy, você vai se lembrar de uma coisa, você fez o TV Pirata, como é que você vê essa... Para mim, o TV Pirata é uma renovação dentro do humor da televisão, né? Tinha a Dercy, tinha o Jô, tinha o Chico Anísio em especial, né? E agora tem o TV Pirata. Parece até que o Chico Anísio ficou enciumado, porque a TV Pirata parece, mostrou que o Chico Anísio estava fazendo um humor velho, né? Como é que você vê isso? Você acha que o TV Pirata é um caminho mesmo, a caceta, o planeta? Como é que você vê esse humor? Eu acho que com a entrada do TV Pirata, houve uma renovação, houve uma proposta, né? De... Não digo de um novo humor, porque eu acho que o humor é rio, né? Então, mas houve gente nova sendo autores, houve essa união de um elenco e do elenco fazer de tudo, quer dizer, isso também foi uma coisa bem gostosa, a gente tinha um clima excelente, tinha que fazer um papel grande, depois um papel pequeno e tal. Por que você quis sair? Você quis sair uma hora do TV Pirata? Eu saí, estava muito cansado, estava muito cansado, porque era segunda e terça, você gravava de meio-dia, às duas da manhã. Então, eu fiquei cansado. E agora, a volta agora do TV Pirata completa um ciclo, porque agora outros atores vão entrar. Então, o rodízio de atores vai ser maior. Eu acho que é importante isso, você dar vez para as pessoas. Você não pensa em ter uma experiência com, por exemplo, o programa Legal, com a Regina Cazé e o Luiz Fernando Guimarães? Ou seja, eles de repente foram para um certo nicho, para um certo lado, fazem um programa que é deles? Quer dizer, você não pensa de repente em ter uma televisão, um programa seu, entre aspas? Não, nunca pensei em ter um projeto assim para a televisão. Meus projetos todos que eu já tive, sempre foi direcionando mais o teatro do que a televisão. Nunca me passou pela cabeça. A televisão para você é uma passagem de vez em quando, sempre com foco no teatro? É, ficou assim. Você vê televisão? Você vê, por exemplo, o programa Legal? O que você gosta na televisão? Eu gosto de ver noticiários e vejo o Jô, alguns pedaços de novela. Você vê o Ivonaldo na televisão, por exemplo? Muito raramente. Por quê? Porque não tem tempo? Porque não tem, eu estou sempre no teatro, eu estou sempre gravando, falta de hábito. Vejo mais os programas de fim de noite, eu vejo muito o Jô. Qual é o retorno que você tem da sua atuação na televisão? Ou seja, você quer saber como você está com o Ivonaldo na televisão? Você não tem essa preocupação? Olha, eu não gosto de me ver na televisão. Não vai assistir esse programa, então? Nanine, a gente falou aqui um pouco de intimidade, de repente a gente fugiu, foi para o profissional de novo. Eu queria voltar um pouco. Como é quando fecha o pano da Imavato? O que faz o Marco Nanine? Como é que está o coração do Marco Nanine? Como é que é? Você sempre foi uma pessoa meio fechada, né? Você não fala muito desse teu lado afetivo, essas coisas. É, eu falo sim. Eu não gosto de dizer assim, hoje eu fui almoçar com a fulana, essa coisa que eu não gosto. Porque eu acho que o ator tem essa vantagem, ele interpreta um personagem. Se ele começar a falar muito das intimidades dele, atrapalha o personagem, tem essa teoria. Mas assim, não, eu vivo normalmente, amo, como, almoço, ando com os amigos, namoro, tudo com o seu tempo. Eu não deixo essa coisa de lado. Está amando também. Estou, sim. Com certeza. E você tem... Ela perguntou para você, tem mania? Você faz o quê? Você gosta de fazer o quê? Quando você não está no teatro? Você lê, não vê televisão. Você diz que não vê televisão, vai ao cinema? É, olha, eu não sei se é mania isso, mas eu gosto de ler os jornais de manhã, por exemplo. Ler os jornais de manhã, gosto de ouvir música em casa, gosto de ficar em casa numa rede, deitar na rede, exatamente na rede. E eu acho que isso que eu me lembro... Você é um desastre na cozinha. Eu tenho inveja de quem faz essas... Que tem habilidade, né? Tipo, cozinhar, fazer uma coisa na madeira. Não, o máximo que eu consigo é pegar um lápis de couro e fazer uns desenhos infantis. O que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby, assim, fora do mundo? Eu gosto de receber os amigos em casa. É o que eu mais gosto. De ou visitar um amigo, ou de receber os amigos em casa, ficar à vontade, entendeu? Preparar um jantarzinho. Receber, gosto de receber. Porque eu tive um pai que foi métrico, ele foi métrico. Então, eu tinha toda essa ciência de receber, tudo isso, eu admirava isso. Mas como é que é isso? Ele foi métrico e ele não podia ser estabanado. E você é estabanado, como você disse há pouco. Não, ele não era nada estabanado. Ele era um homem maravilhoso e não era nada estabanado. Eu, agora, nasci assim. Nadine, você tem fantasias, por exemplo, se você pudesse escolher filmar com Fellini ou estrelar um musical na Broadway? O que seria, assim, a sua fantasia de... Marta, nunca tive, não. Nunca tive, não. Porque, olha, eu comecei a trabalhar aos 13 anos, em hotel também, depois trabalhei em banco, não sei como eles me admitiram no banco, porque eu não sei se fazer conta. E depois, meu grande sonho era, quando eu descobri que tinha teatro, era fazer teatro. Então, a grande coisa que eu queria era estar no palco. O que que te deu esse estalo no teatro? De repente, você... Foi uma coisa repentina. Eu comecei, assim, quando mudou a liturgia, uma época mudou a liturgia, tinha... Os fiéis participavam das missas. Eu ia a uma missa com a minha mãe às 11 horas da manhã, então, eu já comecei a me enxerir lá. Eu subia no púlpito para ler a epístola, depois tinha a festa... Eu era São João Batista, eu era não sei quem e tal. E, nessa igreja, os fiéis que liam as epístolas tinham aulas de voz. E ali funcionava um teatrinho infantil. Eu comecei a ficar amigo do pessoal do teatrinho infantil, entrei para fazer um papel pequeno, conheci o Pedro Paulo Rangel lá nesse teatro infantil, que me disse que tinha escola de teatro. Aí pronto. Aí, quando eu vi que tinha uma escola de teatro, porque eu não tinha ponte nenhuma com o teatro. Aí eu segui, meu grande sonho era... era ser ator mesmo, viver disso. Quando eu fiz a minha primeira peça profissionalmente, eu pedi demissão do banco. Porque achava que, quando você entrava para uma peça, tinha uma espécie de comunidade, assim, profissional, que você nunca... Você já estava empregado. Quarenta dias depois, eu comecei a conviver com o desemprego, estava desempregado. Mas nunca quis abandonar, quis enfrentar isso. Pergunta da Marta. Você acabou... Eu interrompi um pouco, acho que você não terminou de responder sobre a sua grande... Eu que tenho que concluir. E, portanto, eu nunca tive sonhos, assim, maiores do que esse, não. Eu procuro fazer sempre o que está mais perto. Nesses anos todos, do que você mais se orgulha? Quer dizer, quais papéis que você mais se orgulha? E tem algum que você se envergonha dele? Não, não tem nenhum que eu me envergonhe, não. Porque fazem parte do passado da gente, os personagens. Eu gostei muito de fazer o Zou História, porque era um espetáculo... Quem fazia com você mesmo? O Lourival Paris, na direção do João Albano. Um teatrinho pequenininho. Eu vi. Você chegou a ver. Na São Antônio, né? Na São Antônio. E essa experiência foi muito boa, porque era um papel bom, e era uma peça que iam poucas pessoas assistirem, às vezes, em cinco espectadores. Mas era uma coisa que dava para fazer para cinco espectadores. Então, eu guardo... E também marcou uma decisão que foi a de eu vir experimentar morar em São Paulo. Eu passei nove anos morando aqui. Então, é marcante isso. Irmavap, com certeza, é marcante, porque Irmavap é o lúdico, né? Trabalhar com o lúdico, com o timing, com a fantasia, com o que há de mais exuberante disso tudo também é marcante. Eu gostei muito dos tiros de Kennedy. Aliás, o primeiro prêmio foi nos filhos de Kennedy que você recebeu como ator? Primeiro prêmio... 77, por exemplo. Acho que foi. Como é que foi essa experiência? Você trabalhou com a Eliane Ravache, com um elenco super legal, né? Como é que era o relacionamento de você? Porque era uma peça tensa, não era? Era uma peça muito tensa. Isso foi também outra história, porque eu estava fazendo um musical no Rio e recebi quatro convites para trabalhar, sendo um do Rio e três daqui. E eu falei, bom, alguma coisa me leva a São Paulo, porque eu vou escolher um de São Paulo para ver como é que é. E o mais interessante na época era os tiros de Kennedy, que era um papel ótimo, né? Os quatro papéis, cinco papéis. Quatro que falam muito. E era um papel ótimo. E foi muito bom, porque eu vim para uma cidade com um papel bom, uma produção boa, com colegas como a Irina, a Yara Amaral, a Thay, a Pérez. Então, o Sérgio Brito, o Amparando, e eles me ajudavam muito. Tecnicamente, tinha uma coisa difícil que o teu grande bife era logo depois do intervalo, no início do segundo ato, né? Exatamente. E era uma coisa impressionante, porque tem toda aquela coisa para você se dispersar no intervalo, não sei o quê. Em 30 segundos, a plateia estava na mão. E aquilo que necessariamente, dramaturgicamente, precisaria de um aquecimento, aquecimento, você pegava frio e ganhava temperatura. Como é que era aquilo para fazer? Isso foi uma das coisas que nós estudamos, porque era um bife enorme, era meio saudosista, e o personagem ia entrando no... ia mostrando o lado, mas ele ia começando a ficar derrubado, né? E vinha logo depois do intervalo. Então, eu, nos estudos do personagem, eu imaginei que ele vinha com uma capa de agressão e passava o primeiro ato inteiro assim. Mas que justamente no intervalo, ele passava... Isso era para mim, né? Ele passava mal, vomitava muito, tinha que tomar um banho, e nisso ele tinha um flash sobre a vida dele. E eu entrava assim, tanto é que eu entrava correndo para falar sobre aquilo. Então, tinha uma preparação no camarim para isso. Quer dizer, preparação que eu digo raciocinando sobre isso. E eu realmente molhava o cabelo, o cabelo... E a cara vinha toda borrada e ele vinha para querer dizer aquilo. E eu acho que isso ajudava as pessoas prestarem atenção nele. É, precisa de muita disciplina para fazer isso no intervalo. É. Não, e essa peça consumia, porque eu tinha que enrolar o cabelo todo dia para justamente dar esse lado dele mais artificial e depois ele, quando falasse realmente do que ele estava sentindo, a coisa ser mais... quase que naturalista. Não chegar ao naturalismo, mas quase que... Você falou no primeiro bloco sobre a questão da direção. Você resolveu dar um tempo e tal. Agora, isso não fica para você com uma perspectiva um pouco imediata, no sentido de que você tem, de certa forma, uma contribuição a dar para essas gerações que estão chegando ao teatro, etc. E isso pode ser transmitido através da direção? Não, mas eu acho que primeiro eu tenho que aprender mais a dirigir, né? Tenho que aprender mais mesmo, porque leva um tempo até você aprender a... Como ator, você acha que ainda tem? Ah, sempre tem. Quando qualquer ator achar que não tem, é porque alguma coisa está errada. Sempre tem o que aprender. Você aprende todo dia, sempre, com qualquer pessoa, com quem você vê na rua, com qualquer um. Você aprende... Você acha que os seus defeitos ainda são quais? Ou seja, coisas que você precisa aprender a superar como ator? Olha, são vários. Porque... E eu não posso abdicar deles, porque os defeitos fazem parte justamente do cotidiano no teatro. Eu tenho que entendê-los mais. Eu acho que eu tenho que pensar mais sobre como usar as coisas de uma forma melhor, porque todo ano, toda época, você muda o seu ponto de vista. Você vai vivendo coisas e vai mudando o ponto de vista. Você tem que fazer sempre uma tomada de posição. Agora, por exemplo, terminando a Irmavap, e esse período da direção, eu tenho que dar uma sentada. Eu tenho que pensar, raciocinar, para tomar fôlego para um outro trabalho. Eu acho que está me faltando realmente... O mais importante como ator é justamente saber dar uma parada para pensar. Nanine, quando você surgiu em 1977, que você ganhou o prêmio com os filhos de Kennedy, eu lembro que foi um buchicho enorme. A grande promessa do teatro no Brasil hoje, esse rapaz, o Marco Nanini. E você, quer dizer, você prometeu e foi mesmo. Hoje você é um grande ator brasileiro, um dos maiores atores brasileiros. Quem que você vê o Marco Nanini de hoje? Quer dizer, um jovem talento que está pintando assim e que você acha que é um talento promissor. Olha, eu... Eu tenho... Um dos defeitos também é esse. Eu tenho pouco tempo para ver, porque como eu estou sempre em cena, eu não posso ver. O Diogo Villela é um ator que eu gosto muito. Eu gosto do temperamento dele, gosto do jeito como ele encara a profissão e tudo. E tem uma atriz paulista que eu também acho muito boa, que é a Rosi Campos. Ai, maravilha. É uma atriz que eu acho que vai estourar. Ela está para estourar já faz um tempo, né? Acho que a televisão que ainda não é descobriu. Não, mas é porque no teatro o tempo é mais lento mesmo, porque você tem que pôr um tijolo, depois outro... Tem que ter paciência. Exato. Ela é barba. O que você seria se você não fosse ator? Metro. É, metro eu acho bonito, sim. Poderia ser um metro. Já pensei em ser um jornalista. Gostaria de ser escritor, embora eu não tenha a menor vocação, crítico de teatro. Não sei se eu seria... Você foi jornalista, não foi? Naquela série Joana? Fui fotógrafo. Ah, era fotógrafo. Como é que era a experiência daquela produção independente? Você que sempre trabalhou na Globo, por exemplo, na televisão. Aquela foi uma experiência importante porque foi a primeira vez que houve uma produção independente para fazer. mas faltou muito dinheiro e a produção foi ficando rarefeita com problemas para gravar e tudo. Então, foi um pouco frustrante porque a gente não conseguiu levar aquilo adiante. Você fala muito de produção independente no Brasil e nunca vai se dar certo direito. O que você acha que é a grande qualidade da produção independente e o grande defeito? Por que nunca dá certo? A grande qualidade, justamente, seria a independência de você querer produzir alguma coisa, inventar alguma coisa e fazer-se independer das grandes redes. E o grande defeito é o mercado nosso que é muito difícil para uma produção independente. Se você não tiver o aval das emissoras que tem a audiência, não adianta. Você vai mostrar para quem. E você acha que as emissoras não estão afim de produção independente? Aí que eu entrave, né? O que acontece aí nessa área? É você que está dentro de uma emissora importante. Porque também, sabe o que acontece? É que a produção independente não vai ter nunca o dinheiro para bancar uma produção como o Banca TV Globo. Enquanto a legislação for assim, porque o dia que a legislação obrigar, como obriga nos Estados Unidos, que é que um percentual da produção seja independente, vai passar a ter dinheiro. Isso tem que acontecer, porque enquanto estiver assim, é muito difícil para um produtor independente que você vê que ninguém filma. a gente já tinha um mercado de cinema com profissionais que estão aí parados. É difícil fazer um filme, ninguém consegue filmar. Nenê, estamos chegando ao fim já do programa. Eu queria que você fizesse uma última observação sobre você mesmo. Porque eu estive observando nessa hora e meia de programa, você passa uma imagem, uma postura bastante diferente da imagem e da postura que costumam passar os atores. Já passaram por aqui quatro, cinco, seis, oito atores e eles em geral soltam os seus demônios, vamos dizer assim. ou porque são atores ou porque soltam mesmo os seus demônios. E você parece muito contido, muito sério, muito certinho no sentido da política. Não, política eu não sei, estou andando. Não, direção também não sei, eu estou aqui, estou aprendendo. Quer dizer, isso é uma defesa, é a sua timidez? Não, não, isso é um modo de... Quer dizer, você hoje aqui, desculpe, você hoje aqui é absolutamente diferente, por exemplo, do Marco Neonini que as pessoas veem na TV Pirata, que dá a impressão de ser um sujeito extrovertido que tem os seus demônios e que grita e que fala e que não tem papas na língua como se dizia antigamente e você parece às vezes até muito PSD, vamos dizer assim. não, mas eu sou... Eu não vejo televisão, não sei os programas, mas é verdade, eu sou um pouco assim mesmo, eu sou retraído e claro que eu não sou assim a vida inteira, quando estou mais, menos, sem intenção, porque é cenário me deixa tenso, eu estava diante de uma câmera falando para os espectadores, me deixa tenso e isso influi no comportamento, mas eu até que acho que me soltei do meio para o fim e eu tenho essa postura mesmo, não acho que é PSD, né? Você falou? Não acho que é isso não, eu tenho uma precaução justamente com a imagem... Eu não vou dar a qualidade do PSD. Com a imagem do ator, de ser sempre assim, eu não acho isso, eu acho que o ator é normal, ele é assim no palco, assim, quando interpreta, é muito cansativo eu interpretar... Pois é, de certa forma, a sua pose, no bom sentido, seria fazer o inverso dessa pose tradicional do ator. Quer dizer, minha pose é essa aqui, a única que eu tenho porque acho muito chato ficar representando, de, ah, eu sou bacana, eu não... Eu não... Eu procuro ser sinceros realmente isso. Nós agradecemos a presença, então, esta noite aqui no Roda Viva, do Marco Nanini e também dos companheiros jornalistas que ajudaram a entrevistá-lo. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Até lá e uma boa noite a todos. e uma boa noite a todos. Legenda Adriana Zanotto